Senhoras e senhores, vocês estão prestes a ver algo incrível, quer dizer, outra coisa além do Skyrim. Skyrim é incrível, né? A gente já sabe. Mas a gente tá aqui agora pra falar sobre a dublagem de Skyrim. Porque Skyrim, sim, eu vou jogar agora, dublado, e vocês vão ver a qualidade absurda que a gente vai ter nisso aqui. É inacreditável, tá? Eu já joguei um trechinho aqui, aí eu voltei e falei, mano, vamos do zero. A gente vai jogar o imenso de Skyrim dublado, né? São os Stormcloaks que o Império quer. Somos todos irmãos e irmãs em apuros agora, ladrão. Calem a boca aí atrás. O que há de errado com medo, hein? Cuide da sua língua. Você está falando com Ulfric Stormcloak, o verdadeiro Alto Rei. Ulfric? O Jarl de Windhelm? Você é o líder da rebelião. Mas se eles te capturaram... Oh, deuses, pra onde estão nos levando? Eu não sei para onde estamos indo, mas Sothengard nos espera. Não, isso não pode estar acontecendo, isso não está acontecendo! Ei, de que aldeia você é, ladrão de cavalos? Por que se importa? Os últimos pensamentos de um norte devem ser de casa. Mano, a gente pode ir muito longe aqui. É o que eu vou fazer, como eu falei, eu vou fazer todo o começo. E eu acho que esse não é o vídeo pra gente fazer aquele debate sobre dublar ou não com inteligência artificial. Independente da sua opinião, independente da minha opinião, tá? Skyrim nunca seria dublado. A Bethesda nunca ia dublar esse jogo. O que impressiona dessa dublagem é o fato de que, primeiro de tudo, a instalação foi muito simples, tá? Isso aqui é um projeto de um cara, eu vou deixar o link do projeto dele. É super fácil de você instalar e ele tem um pix lá pra caso você queira ajudar o projeto dele. Cara! Tá sem legenda. O ideal é você colocar também um pack de tradução. Muros e torres imperiais costumavam me fazer sentir tão seguro. A voz dos personagens, né? Porque esse sistema, ele pegou a voz dos personagens e ele colocou os... A Yab fez aqueles personagens falarem em português, né? Então vai ter alguns erros de entonação, né? Mas o bode já tá revisado. Mano. Devemos deixar os deuses esperando por nós. Não, espera! Não somos rebeldes! O ponto de novo. Independência? Você tem que contar a eles. A gente não estava com você. Isto é um erro. Eu passo em direção ao bloco quando chamarmos seu nome. Um de cada vez. Ah, o Império adora suas malditas listas. Ulfric Stormcloak. Yald de Windhelm. Foi uma honra, Charles Ulfric. Rale of the Riverwood. Lokir de Rorikstead. Não! Eu não sou um rebelde! Você não pode fazer isso! Alto! Você não vai me matar! Alguém mais sente vontade de correr? Espere. Você aí. Passo à frente. Passa à frente. Quem é você? Quem é você? Bom, dane-se quem que a gente é, né? Vou só fazer um Nord aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um... Fazer um Kajit. Eu adoro fazer Kajit nesse jogo, velho. Mas é um gato, né, mano? Não tem como não falar que é um personagem muito legal, né, mano? Um gato com piercing ainda. Muito maneiro. Tá, isso aqui tudo bem. Isso aqui tudo bem. Isso aqui tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, beleza, é isso. Tá pronto. Opa, calma aí. E o nome? Como é que eu mudou o nome? Não lembro. É, tá isso. O nome. Gatife. Você está com uma das caravanas de comércio, Kajit. Seu tipo sempre parece encontrar problemas. Capitão, o que devemos fazer? Ele não está na lista. Esqueça a lista. Ele vai para o bloco. Ao seu comando, capitã. Peço desculpas. Vamos garantir que seus restos mortais sejam devolvidos para elsewhere. Siga a capitã, prisioneiro. Mano, isso é impressionante. Enfim, a instalação é super fácil, como eu falei. E é aquilo que eu falei, mano. Não sou a favor de que IAS dublem jogos, tá? Eu acho que uma empresa tem que contratar uma equipe de dublagem para dar personalidade, para dar vida. Mas, cara, eu acho que quando é um projeto de um fã, assim, eu vou falar o quê, mano? Esse jogo nunca ia ser dublado, cara. E agora a gente tem a gente jogar ele dublado de novo. Você precisa baixar um pack de tradução. Às vezes, você tem um derrubar. Não é incompatível isso aqui com nenhum mod. Não é nada. Continue. Sim, general Tullius. Dê a ele seus últimos ritos. Enquanto recomendamos suas almas a Eterius, bênçãos dos oito divinos sobre você. Pelo amor de Thalos, cale a boca. E vamos acabar logo com isso. Oxi. Ai, que bobo, né? Teria ficado vivo se tivesse esperado mais dez minutinhos. Imperiais. Você pode dizer o mesmo? Vocês bastardos, imperiais! Morte aos tempestas! Tão destemido na morte quanto era em vida. A seguir, o gato? O gato. Como foi, mano? Vocês ouviram isso? Você está novamente? Você ouviu isso? Eu disse, próximo prisioneiro! Para o bloco, prisioneiro. Devagar e com calma. Caralho, em cima do corpo do outro, mano. Olha ele lá. Não fique aí parado, mas é que é o seu lugar. Guarda, pegue os moradores para... Ei, gatinhos, levante. Vamos lá. Deuses não lhes darão outra chance. Lendas não queimam aldeias. Precisamos nos mover agora! Para cima, através da torre. Vamos! Não dá vontade de falar nada, né, mano? Dá vontade só de curtir a dublagem, mano. Só precisamos mover... Fudeu, rapaziada. Fudeu, tem um dragão ali. Veja a estalagem do outro lado. Pule pelo telhado e continue. Vá! Nós seguiremos o outro lado. Não olhe para cima! Ramon! Você precisa vir pra cá! Agora! Bom, garoto! Muito bem! Who are all? Guarda! Todos voltem! Ainda vivo, prisioneiro. Fique perto de mim se quer permanecer assim. Gunnar, cuide do garoto! Eu preciso encontrar o General Túlius e me juntar à defesa! Você tinha a guia de Deus, VAR. Fique perto da parede! E assim, mano, e o Skyrim, mano? Eu acho que ele tá sendo uma baita base de ar, tá ligado? Por aqui, rápido! Porque num futuro breve, mano... A gente já vai... A galera vai começar a programar os NPCs a reagirem à inteligência artificial, tá ligado? Vá! Para o forte, soldado! Eu já sei o lado que eu vou, né, rapaziada? Essa é a parada! Pô, me liberta aí, irmão, na moral! Vamos nos encontrar novamente em Sovingard, irmão. Parece que somos os únicos que conseguimos. Aquela coisa era um dragão, sem dúvida. Exatamente como nas histórias infantis e lendas. Os precursores do fim dos tempos. É melhor nos movermos. Venha aqui. Deixe-me ver se consigo tirar essas amarras. Tira a cordinha. Ah, vai você. Você pode também pegar o equipamento do Gunner. Ele não vai mais precisar disso. Vamos lá, pô. E é aquilo, né, mano? De novo, o jogo tá cru aqui, né? Eu tô sem nada. Não recomendo jogar assim, né? Tem muito mod, muito bom hoje em dia. Vai ser o suficiente pra gente fazer uma graça aqui, né? E tal. Mas, mano, você tá maluco com isso aqui, né? Só a dublagem, mano. Já transforma o jogo em outra coisa, né, mano? E agora tem uns mods de movimentação, né? Também. Então tem mods de... Mods físicos, né? Tem uma sequência de mods muito boas, mano. Mas, mano, mas isso aqui, pra gente, mano, isso aqui é um negócio inacreditável, mano. São os imperiais. Procure abrigo. Abre esse portão. Pelo ombro de Sky. Ai, machuindo o cara errado. Caça o seu pior. Talvez um desses imperiais. Hum, filhão, já vou full imperial já, velho. Tá maluco. Tem achado. Mais de machadinho, né? Machadinho é mais maneiro. Bora. Arma da quantidade ou nove. Vamos sair daqui. Pô, de machadinho. Tá maluco. É isso aí. Vamos lá. Vamos sair daqui antes que o dragão derrube toda a torre. Pô, com os mods certos isso aqui, irmão. Sério. Você tem um jogo inacreditável pra jogar. É inacreditável, né, mano? Acho que também, talvez, tem uma galera que não entenda o hype de Bethesda, né? É, quando a galera raiva pro Starfield, tipo, mano. Olha como esse jogo é até hoje, né, mano? Ou foi, cuzão? Nossa, mas cravei na cabeça, hein, mano. Bora. Um deles, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor que eu. Não, partiu. Vamos pegar umas plantinhas. Tem pote por aqui. Algumas poções? Vamos precisar delas. Caralho, a magrinha foi cruel aqui, tá? Nossa. Puta, pior que aquele machadão ali, hein, mano? Não, eu não ouvi desde que o dragão apareceu. Espere um segundo. Parece que há algo nesta gaiola. Está trancado. Veja se eu pegue qualquer coisa ou... Vamos lá. Eu não lembro como é que faz o lockpick nesse jogo, mas acho que... Falso no controle bem, mas gostou de fazer o lockpick, né? Levar essa roupinha, essas coisinhas desse maluco aqui. Eu acho que é da bônus de mágica, né? Será que depois eu quero fazer um maguinho? Não sei o que eu vou ser ainda. Nem sei se eu vou continuar, né, mano? Mas é que a gente não consegue simplesmente jogar e agir como se não fosse... Agir como se a gente não fosse zerar pela... Assim, não dá para eu fingir que eu não estou empolgado com essa minha vigésima run aqui. E que eu não sei que eu não vou abandonar. Eu vou abandonar. De novo, é óbvio que eu não vou zerar isso aqui, tá ligado? Mas, pô, mas sei lá, né? Não dá vontade de jogar de qualquer jeito, de todo jeito, né? Bora. Só gosto de arqueria aqui, né? Nesse jogo. É, gostoso demais acertar um sítio furtivo aqui. Um que eu dou muito a fim de rejogar é o Fallout, tá ligado? Não, eu não sei, mano. Esse negócio da dublagem aqui, ele me pega muito forte, tá ligado? Mano, os diálogos, como vocês podem ver, eles vão rolando, mano. Aqui é essa treta aqui? Ah, até o Alt que corre, tá? Não lembrava. Olha o jogo, já jogando óleo na minha cara aqui pra eu... Isso é o melhor, hein? Isso é o melhor que você pode fazer? Vou pegar só as flechas. Mas sei lá, será que... Mano, é que os mods desse jogo, eles são muito bons, né, mano? Tipo, o Better Magic, né? Tem também um de melhorar as skills, né? Então, puta, tem muita coisa aqui desse jogo, mano, que faz esse jogo ser, tipo, inacreditável, né? Então, é foda pra jogar o jogo no Vanilla, assim, depois de saber que existe esse mundo dos mods, né? Mas o Vanilla dele já é bom demais, né, mano? Pô, e o Vanilla dele dublado é muito forte, né? Acabei de lembrar que tem coisa aqui, ó. É, por que eu não jogo agora um Skyrimzinho? Eu vou te falar que faz um tempo, mano. Ah, pera, mas esse é o momento que eu gosto de equipar aqui o arco e flecha. Fazer essa parte curtivo, de vez que eu sei. Era aqui? Eu acho que é aqui que tem o urso, não é? Faz certeza. Isso não leva a lugar nenhum. Isso não leva a lugar nenhum. Não lembro como é que cancela flechadas, acreditam? Eu odeio essas coisas malditas. Não lembro mesmo. Vou pegar um veneninho. Aqui, se não me engano, tem o urso, pô. Ah, ali, ó. Ali é o urso, não é? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu já consigo. Mano, bom, né? Olha que jogo bom, cara. E dublado, mano. Pô, é outra experiência. Que doideira, né, mano? Pô, que doideira, velho. Deixa eu pegar as coisas do urso, que depois a gente consegue já trabalhar no ferreiro ali de baixo, né? Isso aqui já é o final da DG, já? Mano, é outra parada, bicho. É outra coisa, né? Dublado é uma história totalmente diferente, né, velho? Ah, não. Não vou colocar o survival. Opa, ele esqueceu de dublar, hein? Ele mudou. Lá vai ele. Parece que ele se foi de vez, dessa vez. De maneira nenhuma de saber se mais alguém saiu vivo. Mas este lugar logo estará infestado de imperiais. É melhor sairmos daqui. Minha irmã Gerda administra o moinho em Riverwood, logo ali na estrada. Tenho certeza que ela te ajudaria. Provavelmente é melhor nos separarmos. Boa sorte. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda hoje. Mano. É isso, senhoras e senhores. Bom, chego na cidadezinha e a gente para por... Bom, vamos chegar na cidadezinha pra vocês verem as diferentes vozes, né? Ali com mais calma também. A gente vai conversar com os vendedores também e tal, né? Deixa eu ver se eu só consigo mandar um click savezinho rápido aqui. Para libertar Skyrim, você viu o verdadeiro rosto do Império aqui hoje? Se alguém souber o que significa a vinda do dragão, é o Ulf. É por aqui tem uma pedra que dava um poder, né? Não tô lembrando onde é que ela é não, mas ela era por aqui que eu lembro. Eu não tenho certeza não, mano. Ah, assim então. Mano. Ah, ele peidou, vocês ouviram? O que ele falava ali? É... Ah, é aqui, ó. Vai ser ali, ó. Lembrei, né? Aquela pedra ali, ó. Pera que eu acho que eu ganhei um bônus de algum atributo, não é? Eu não lembro qual é o atributo que eu quero. The Chief, the Mage, or the Warrior. Onde você fala do The Warrior? As de combate, beleza. Olha aí, rapaz. Joguei tanto com mod que eu acho que eu não tenho as conquistas vanila do jogo. Então, de novo, né? Falando do hype de Bethesda, né? Bethesda é você olhar pra um mapa desse. Sempre foi sobre isso, né? E não conseguir imaginar a quantidade de aventuras que você vai viver nesse mapa, sabe? É... É muito doido, né, mano? Isso aqui é um bagulho que é muito único, muito único. Pegando as florzinhas que depois eu vou acabar usando, né? Vamos chegar lá no vilarejinho. Adoro esse vilarejinho aqui. É a primeira vez que eu joguei esse jogo, mano. Sensação boa, né? Este não é o território de Stormclaw. Se estivermos à frente das notícias de Helgen, devemos ficar bem. Contanto que não façamos nada estúpido. Aqui é um globo por aqui, né? Se encontrarmos algum imperial, deixe-me fazer o papo, certo? Deixe-me fazer o papo. É isso, né, mano? Não é uma localização. A mira é torta, né? Quando é assim. É, tem que ir. A arca é a primeira pessoa. Flechinha no cozinho, vai! Pode devolver minha flecha. Obrigado, viu? Seguimos, irmão. Agora, mano, é isso. A gente pegar o Skyrim e combar ele com uma IA também, de interpretação de personagens, né? O difícil, eu acho que cada programação de IA de personagem, né? Porque eu acho que, de novo, a ferramenta de inteligência artificial, eu acho que ela é usada para, porra, tirar o capricho de um jogo não vale a pena. Porém, eu acho que você, por exemplo, criar um personagem... Dragão! E você... Dragão! O quê? O que é agora, mãe? Era tão grande quanto a montanha e preto como a noite. Voou direto sobre o barril! Dragões agora é? Por favor, mãe. Se você continuar assim, todos na cidade vão pensar que você está louca. Sua mãe está certa, viu? Verdade. Então, talvez, minha mãe não seja louca, afinal... Ah, então, um gato... Ele precisa saber disso. Um gato chega e fala... E eu tenho coisas melhores para fazer do que ouvir mais de suas fantasias. Você verá, era um dragão. Vai nos matar a todos. E então, você vai me acreditar. Você vai me acreditar. Você está certa, viu, senhora? Ninguém acredita em mim, mas eu... Você ouviu? O comerciante de Riverwood foi roubado. O pobre Lucan deve estar em pedaços por causa disso. Mano, é isso, pô. Deu para vocês entenderem. Até o cachorro está dublado, mané. Se liga. Na versão original, ele latiu... O Woof, o Woof. E agora ele está latindo, ó. Au, au. Viu? Au, au. Au, au. Au, au. Cara buga, né? Eu vi Luke e Yang outro dia sobre um ladrão invadindo uma loja. Não fui eu, juro. Ih, caralho. Esse cagou, eu estou forte. Eu vou morar por aqui. Deu para vocês entenderem a parada, né? Eu já desço. O que fazemos da nossa vida com essa informação, eu não sei. Eu, enfim. De novo, eu acho que a Yaa, quando ela vai tirar o capricho de um jogo, ela é ruim, que nem aconteceu com o Naruto. Mas a gente está falando de um jogo aqui que não vai ser nunca dublado, sabe? Sendo dublado. E a gente está falando, eu acho que, de novo, a gente pode criar, otimizar o sistema, o mecanismo de inteligência artificial para, por exemplo, fazer esse cara aqui ter o conhecimento que esse cara tem, né? Então eu acho que alguém teria que, tipo, criar todo o conhecimento, todo o mundo desse cara. E aí, com isso, a gente tem uma interpretação livre com esse cara, né? Então ele dá respostas baseado no que ele sabe. E, no máximo, a gente poderia criar uma mecânica, desenvolver uma mecânica, por exemplo, de ensinar os personagens, né? Mas eu acho que tudo isso tem que ser moldado pelo artista, tem que ser moldado pela pessoa que fez a história, pela pessoa que imaginou esse personagem. Ele tem que ter uma programação, ele tem que ter uma rotina, tudo isso. Mas eu acho que, talvez, isso seria um ganho. A Yaa, para dublar, né? Para substituir um trabalho de arte, eu não acho ela tão legal, tá, chat? Porém, de novo, esse jogo nunca seria dublado. Então, mano, a gente tem um mecanismo. Eu acho que quando está na mão do fã, velho, o fã, ele vai poder tirar muito proveito disso aqui. E o fã, eu digo, não só de um jogo da Bethesda, né? Mas de qualquer jogo que nunca foi dublado. Tipo, mano, a chance que a gente tem, né, mano, de ver grandes jogos aí dublados. Enfim, de novo, independente da opinião, eu estou aqui para informar, para mostrar para vocês o que existe, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, eu confesso que foi uma experiência muito foda. E se esse maluco fizer isso para o Fallout, eu também estou pensando em zerar o Skyrim, mano. Estou pensando em jogar no Rogue Alley agora, vou fazer uma viagenzinha. E estou pensando em ficar jogando Skyrim dublado, que isso aqui é gostoso demais, né, mano? No controle ainda vai ser bom demais. No Alley eu até consigo colocar uns mods, né? Melhorar o jogo, então... Ai, chat. Enfim, manda aí nos comentários o que vocês acham. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.